Fala meus queridos, aqui é o Dark, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de escape na Tarkov, hoje a gente vai fazer a nossa quest Armeiro Part 5, ou Gunsmith Part 5, mas antes de ir pro vídeo eu gostaria de convidar vocês pra nossa live twitch.tv-darkfps, lá a gente faz aquela gameplay de Tarkov, troca uma ideia com a galera, vamos voltar em breve a fazer nosso sub-day e também o sorteio de itens de Tarkov, tá? Mag, Case, Docs, aí o que a gente for achando a gente vai dando sorteando pra galera e também temos contas de Tarkov todo mês, tá? Sendo sorteada no canal, já tá garantido conta de Tarkov até março do ano que vem, tá? Inclusive esse mês tem um sorteio de uma conta LD, Mané, Age of Darkness, pra participar, cola no nosso chat, dá uma exclamação sorteio, lá tem tudo que você precisa pra participar do sorteio e também não esquece de deixar um likezinho e se inscrever aqui no canal e deixa aqui embaixo nos comentários qualquer sugestão, tá? Mas sim, bora pro vídeo. Tá aí a nossa DVL montadinha, eu queria fazer duas considerações antes de vocês montarem ela, é o seguinte, essa DVL padrão, tá? Não é aquela DVL silenciada, você tem que tirar o pente da arma e não se esquece de deixar ela desdobrada, tá? Você só consegue entregar ela se ela estiver desdobrada, se ela estiver dobrada vai mudar o status, senão vai conseguir entregar ela. Todas essas peças você consegue comprar no free market, não tem problema, vai sair um pouco caro o início do hype, vai, né? Mas essa arma é bem tranquilinha de montar, são muita poucas peças, tá? Você tem que comprar só o suporte, a mira e o laser, tá? O laser é aquele laser do Skier nível 1, o suporte você pode pegar na troca do mecânico nível 2 ou no Jäger nível 3 e essa mira aí você pode comprar no Jäger nível 4 ou tem uma troca dela no Jäger nível 2, tá? Então se você tiver tipo mecânico nível 2 e Jäger nível 2, você já consegue montar essa arma aí só pelas barteres, é bem tranquila. Inclusive é mais fácil do que a Grismithport 4, né? São muitas peças, essa daí é bem tranquilinha de fazer. Então eu espero que não tenha dúvida, mas se tiver, deixa aqui embaixo nos nossos comentários e cola na live twitch.tv.xdarkps, não se esquece de deixar o likezinho e se inscrever no canal, muito obrigado, valeu, falou!